E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu quero falar com vocês sobre elementos. Pari assistindo alguns vídeos que eu já fiz aqui pra vocês e eu reparei que eu não tinha falado ainda dos elementos com vocês. Vamos falar de elementos e vamos entender como os elementos agregam e auxiliam na interpretação do mapa astral. Pra começar, a gente precisa entender o que são os elementos no mapa astral, né? O que são os elementos do zodíaco. Os elementos, eles são uma forma de organizar o mapa astral. Os elementos são fogo, ar, terra e água, que são os quatro elementos básicos aí da natureza. Começando pelo fogo, o elemento fogo, ele é responsável por unir aí os signos de Ares, Leão e Sagittário. E tem como principais características a impulsividade, a coragem, a força vital, a energia, a beleza, a sensualidade, sexualidade. É literalmente esse elemento que arde, né? É um elemento aí que engloba os signos que tem essa força que impulsiona, essa força que vai pra frente. O elemento ar, ele envolve os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E ele é o elemento da troca, da versatividade, das conversas, da capacidade de pensar, de refletir, de permear, de estar aqui, estar aí, estar lá. De estar trocando, de estar relacionando. É o elemento da pluralidade. Também dos signos justos, né? Dos signos imparciais. Signos que querem aquilo que é bom pra si, mas querem aquilo que é bom para o outro também. O elemento terra é o elemento dos signos de Touro, Virgem e Capicórnio. E é o elemento da materialidade. É o elemento dos pés no chão. É o elemento que valoriza o território. Trata com valor aquilo que a gente extrai. O suor daquilo que a gente busca. É o elemento que valoriza o experimento daquilo que é físico, daquilo que é pautável. As trocas enquanto toque. Enquanto o elemento ar gosta da conversa, gosta da reflexão. O elemento terra gosta da troca enquanto toque, carinho. Quero ter uma relação com você se essa relação for fixa. E por último, o elemento água que fica responsável aí dos signos de câncer escorpião e peixes. É o elemento aí de gigantesca importância. E fala das nossas emoções, fala dos nossos sentimentos, fala das nossas relações enquanto emocional. Fala da nossa intimidade, fala da nossa afetividade, fala da nossa família, fala das nossas trocas. Enquanto aquilo mais íntimo, mais profundo, mais intenso. Aquele cantinho mais escondido que basta uma gotinha pra transbordar. Esse elemento, ele é muito profundo. Ele tá diretamente ligado à lua, que também fala das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, é um elemento de extrema importância. E aí, qual a importância dos elementos no mapa astral? Além de englobar todos os signos, de dar aí significado a todos eles, de fazer parte da nossa essência. Quando você faz um mapa astral, existe um sistema de cálculo, né? Que você soma qual elemento você tem mais, qual elemento você tem menos. Então, por exemplo, se você tem excesso de fogo e baixa de água, a tendência da pessoa com excesso de fogo e baixa de água é uma pessoa que fala pouco dos seus sentimentos, expressa pouco a sua afetividade. Mas que é muito forte em relação às coisas que quer, muito firme, muito brava, ardente em relação às outras pessoas. E coloca a sua vontade à frente de tudo e de todos. Então, precisa equilibrar esses elementos. Colocar mais água na sua vida. Da mesma forma com os outros elementos, com a terra e com o ar. Tentar buscar o equilíbrio e de maneira física mesmo. Colocando mais objetos de madeira na sua casa. Colocando mais ar, mais incenso, mais livros, fazer mais leituras. Colocar mais água, beber mais água, tomar mais banhos de mar, tomar mais banhos de piscina, tomar mais banhos de rio. Então, você literalmente colocar mais elementos na sua vida. Estar mais conectado com a natureza. É dessa forma que a astrologia tenta equilibrar aí os elementos na sua vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do Quinta Mística de hoje. Esse mês nós temos vários trânsitos super pesados no céu. Nós temos Mercúrio Retrógrado. Nós temos Plutão Retrógrado. Nós temos o Sol entrando em touro. Então, temos muitas coisas acontecendo no céu. Pensei em trazer um tema mais light como os elementos para dar uma aliviada aí nesses trânsitos. Porque eu acredito que todo mundo possa estar se sentindo aí nesse mês um pouco mais agitado. Mas é isso. Vai dar tudo certo. Ok? Semana que vem eu estou de volta com o Sol entouro. Um abraço aí para o pessoal do estúdio e até semana que vem. Tchau!